Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje a gente vai reagir ao novo clipe da Luísa Sonza com Eme Sizaki, da música Toma. Então vamos assistir juntos. A boa menina ficou brava é uma comparação às outras músicas dela. Alguém sabe me dizer se ela fez alguma cirurgia na boca, só sei que os fãs da Luísa Sonza devem estar muito felizes com a evolução, porque realmente está evoluindo muito o trabalho dela. Vou deixar já o meu like nela. Muito legal, a evolução dela está muito bacana, mas eu preferi as outras. Eu não sei, a música da Luísa Sonza eu nunca gosto de primeira, assim. Tipo, a Covitão eu não gostei de primeira e depois eu gostei. Daí essa com certeza vai ser a mesma coisa. Mas até desse pro play da Anitta eu não tinha gostado de primeira e depois, meu Deus, amei. Eu esperei fazer o react quando eu tinha começado a gostar da música. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Parabéns pelo trabalho da Luísa Sonza. Se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem todas as notificações. Até a próxima. Beijão!